Câmara ao vivo, deputado Carlos Jordi, PSL do Rio de Janeiro, na tribuna. Senhor presidente, senhores deputados, todos que nos acompanham através da TV Câmara. Bom, primeiramente eu gostaria de parabenizar o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que muitas vezes é criticado, e criticado muitas vezes de forma sensata, por questões que realmente ele acaba cometendo algum equívoco, mas muitas vezes ele faz medidas corretas, como fez agora em sua manifestação ao STF, para que seja arquivado esse inquérito contra o presidente Bolsonaro, mais um inquérito contra o presidente Bolsonaro, um inquérito sobre fake news, para investigar fake news. Primeiro que não existe esse conceito no nosso ordenamento jurídico, no nosso sistema penal, do que é fake news. Isso é uma invenção feita pela mídia e que poderia se dizer que somente a mídia poderia cometer, porque significa notícia falsa. Quem pode fazer notícias falsas? Isso é somente os veículos de imprensa. Mas, pior do que essa questão de não haver uma tipificação penal do que é o conceito de fake news, é o Supremo Tribunal Federal instaurar de ofício um inquérito, ou seja, um instrumento investigativo que não há previsão constitucional para que ele faça. Nós temos visto durante todo esse tempo, durante todo o início do mandato do presidente Bolsonaro, uma crescente, uma crescente provocação por parte dos ministros do Supremo, em que começam a fazer uma escalada de arbitrariedades, fazendo usurpações de competências, instaurando inquéritos de ofício, como fizeram, por exemplo, com aquele inquérito de fake news que foi feito contra apoiadores do presidente, um inquérito também, famoso inquérito dos atos antidemocráticos, que agora se tornou um inquérito das organizações criminosas, que inclusive eu sou investigado nesse inquérito. Vejam bem, uma lei que é utilizada para estar prendendo traficantes, milicianos, ela é utilizada para pautar um inquérito sobre possíveis milícias digitais. E isso tudo é fruto dessa escalada de arbitrariedade de alguns ministros do Supremo e que agora tem que cessar. Por isso, o procurador-geral da República, Augusto Aras, fez uma manifestação de que isso fere o nosso sistema acusatório. Nosso sistema acusatório é muito bem definido, em que a polícia judiciária investiga, o Ministério Público acusa, e a quem cabe julgar é o judiciário. Essa extrapolação de competências já chegou no momento em que não pôde mais avançar. Por isso, parabenizo o procurador-geral da República, Augusto Aras, até porque esse inquérito não tem a participação do Ministério Público na figura da Procuradoria-Geral da República. Parabéns, Augusto Aras, e que cessem esses abusos do STF.